Oi gente, tudo bem com vocês meu povo? Cheiroso, como é que vocês estão? Oficialmente, o calor está fazendo desde meados de agosto, setembro, mas oficialmente nós entramos no verão no último dia 22 de dezembro de 2023, tá gente? Nosso verão iniciou, iniciou-se no dia 22 de dezembro, esse vídeo foi gravado no dia 27, então tem aí alguns dias que nós estamos dentro do verão oficialmente, né? Porque como eu disse pra vocês, o calor chegou aqui em agosto, setembro, é assim que é o nosso país. E eu trouxe pra vocês, três perfumes pra vocês usarem muito. Gente, grava aí, marca aí na agendinha, na lista de vocês, três perfumes que vocês vão usar muito neste verão e eles são incrivelmente deliciosos, tá bom? São perfumes, todos eles são florais, tem frutas? Tem também, só que todos eles são florais, é um top 3 da Parfum, todos eles são florais, são perfumes que fixam muito. O último, ele tem um cheiro um pouco mais leve, mas eu chego lá e já falo qual é pra vocês, tá bom? Então é um top 3 da Parfum, eu amo a Parfum, é uma empresa que traz inspirados pra gente de perfumes hypados, de perfumes caríssimos lá fora, eles reproduzem pra gente e traz num precinho camarada. No primeiro comentário fixado, eu estou deixando o link e estou deixando também o nosso cupom de desconto pra vocês, tá bom? Então, o primeiro, gente, eu digo assim pra vocês sem medo, sem medo nenhum de ser feliz, é o perfume mais, é um, se eu tivesse que eu escolher assim, tipo, cinco perfumes mais elogiados de toda a minha coleção e tem bastante perfume, viu, querida? Se fosse pra eu escolher cinco, os mais elogiados, com toda a certeza, esse estaria nesse cinco, gente, porque assim, é impressionante. Esse perfume, em todos os lugares que eu chego com esse perfume, as pessoas nem me conhecem. É certo, gente, alguém vai vir me perguntar o nome do perfume que eu estou usando, porque ele é chamativo, ele é delicioso, é uma coisa incrivelmente bem feita e eu amo, não é novidade pra ser ou ninguém nesse canal que eu amo esse perfume. Thaís, de qual perfume você está falando? Eu estou falando de Delina, de Parfums de Marley. Tá sem dois mil reais? Não, porque é o preço dele. Tá sem dois mil e quinhentos, dois mil e quatrocentos reais pra comprar um Delina original? Então, querida, pode jogar aqui no Lina da Parfum que você vai fazer o mesmo sucesso, tá, gente? A inspiração é perfeita, a similaridade é incrível, muito similar. A Parfum é uma das pioneiras, uma das empresas pioneiras que trazem perfumes inspirados pra gente. Quem conhece sabe do que eu estou falando. E se você tem o Lina, deixa aí nos comentários. Thaís, eu tenho Lina e sou elogiadíssima. Thaís, ele fixa tanto tempo, gente, porque isso aqui passa de doze horas de fixação, tá, querida? E ele é um floral frutado, ele tem flores e frutas Lina de Parfum. Gente, o Lina é assim, ó, se você adquirir ele no frasco de 100ml, ele vem nesse frasco diferenciado. Agora, se você adquirir ele no frasco de 50ml, ele vem naquele frasco tradicional da Parfum, tá bom? Então, bora conversar sobre essa fragrância? Eu vou borrifar, eu vou dar meia borrifada. Meia borrifada, porque assim, o bicho é forte mesmo. Gente, é uma lixia, é uma senhora de uma lixia. A lixia que tem nesse perfume é algo surpreendente. Ele tem lixia, tem Rui Barbo. Esse, o Lina da Parfum, ele é o segundo. Nós temos vários inspirados de várias marcas. Eu já fiz, tem um vídeo aqui no canal, onde eu faço a batalha dos Linas. Dos de Lina, Lina não, gente, dos de Linas. Eu pego todos os inspirados que eu tenho e faço, que nota que sobressai mais em cada um e tudo mais. O Rui Barbo é uma nota esverdeada, sabe? E aqui no Lina, ele aparece, vamos colocar assim, ó, de 0 a 5, ele aparece um 3. O Rui Barbo aparece um 3, sabe? Essa quantidade de Rui Barbo que tem aqui. Mas você sente muito... A lixia, gente, ela é muito presente. O cheiro da lixia. É uma lixia que ao mesmo tempo que eu sinto ela uma lixia in natura, eu sinto uma lixia mais licorada, mais licorosa, sabe? Tem bergamota também. A lixia você sente do começo ao fim. Tem pessoas que sentem uma pegada de incenso nesse perfume. Na minha pele, eu falo pra vocês, tem dias que aparece mais. Mas assim, gente, é um incenso gostoso, não é um... Como que eu posso explicar isso pra vocês? Como que eu vou explicar essa nota incensada? Ele, o Delina, ele tem uma nota incensada. Só que não é aquele incensado esfumaçado. É um incensado que traz glamour pra essa fragrância. Não é de incenso de fumaça, sabe? Não é assim o incensado dele. É um cheiro que não é batido. Por exemplo, aqui no meu hall de conhecidos, pessoas que eu conheço, que eu convivo, ninguém usa esse cheiro. Então, quando eu chego, gente, ele é marcante demais. Ele passa de 12 horas de fixação. Você vai sentir muita lixia, com um pouquinho de bergamota, muitas rosas. Rosas. Um perfume extremamente jovial. Mulherão mesmo, só que jovial, sabe? Ele não é datado, ele não, ele não é assim. Tem bastante peônia, tem rosas turcas, tem essa lixia, essa bergamota. E é incrivelmente, incrivelmente elogiado. Gente, aonde você chega com esse perfume, é assim, não tem... E detalhe, e detalhe. Você pode passar 3, 4 borrifadas. Você chegou no ambiente, ele, por mais que você passe menos borrifada, a outra pessoa pode ter passado qualquer outro perfume. Ele sobressai. Gente, ele se sobressai a qualquer perfume. Qualquer um. Por exemplo, assim, eu vou dar um exemplo pra vocês. Outro dia, eu passei o Essencial Wood, da Natura, que eu amo de paixão, aquele perfume. Passei o Essencial Wood num dorso da minha mão, e passei ele no outro. Vocês acreditam que ele tava querendo encobrir o Essencial Wood? Ele é muito marcante. Fixação de mais de 12 horas, projeção de umas 3 horas. E eu passo, assim, umas 7 borrifadas dele pra ter essa fixação e essa projeção. Eu já falei Ns vezes pra vocês esse perfume. Gente, ele é diferenciado. Ele é um perfumaço. Eu amo o Lina, da Parfum. Nós temos cupom de desconto. Vai ficar tudo no primeiro comentário fixado pra vocês. É só clicar no link e você vai direto pro site, tá bom? Tudo certinho. Eles enviam tudo certinho. O primeiro, então, pra você deixar a sua presença marcada, literalmente marcada, na cabecinha das pessoas nesse verão, é o Lina, que é inspirado no Delina de Parfum de Marli. Top demais, gente. Mas ele é delicioso demais, tá? Sou muito elogiada quando eu uso ele. O segundo, pode ser que na cabeça, ou pra muitas pessoas, na cabeça de muitas pessoas, ou pra muitas pessoas, esse perfume, ele é extremamente batido, gente. Mas, assim, eu amo. Eu amo essa fragrância. Eu acho que ela... Eu acho não. Ela é uma fragrância hiperversátil. Você consegue usar em qualquer momento do seu dia, estando ele pegando fogo, ou estando ele gelado igual iceberg. Você consegue usar esse perfume, ele faz bonito. Ele tem versatilidade. Ele tem requinte. Ele é sofisticado. É um perfume que tá na boca de todo mundo, assim, mas, gente, que perfume agradável. que é o Idol da Parfum. O meu aqui, eu derrubei ele. Não sei como que eu não quebrei esse frasco. Aí, ele deu... Ele deu um negócio aqui, gente. Aqui, ó, que escapuliu uma pecinha daqui, e agora a tampa fica sambando, assim. O Idol, se você também adquirir na versão de 100ml, ele vem assim, ó, nesse redondo. Se você adquirir na versão de 50ml, ele vem naquele frasco padrão da marca. Gente, o Idol, ele é inspirado no Idoli de Lancome. É um perfume... Gente, eu tenho praticamente todos os flunkers original do Idoli. É um perfume que ele me fez a cabeça, de um jeito que vocês não tem noção. Aqui, gente, pera. Pera. Ah, tá, isso vai estar batido. Mas esse perfume, sabe aquele perfume quando você não sabe o que usar? Não sabe o que usar. Aí você pega esse aqui e dá certo. Pra qualquer lugar. Você vai no culto, você vai em uma confraternização, você vai no casamento, no aniversário, seja ele de manhã, de tarde ou de noite. Você vai pro trabalho, ou você vai pro shopping, ou você vai pro cinema, ou você sai com as amigas, ou você vai pro jantar a dois, ou você vai pro jantar com a família. Não importa, gente. Um aniversário infantil, um aniversário black tie, aqueles aniversários todos que a pessoa faz toda montada mesmo. Esse perfume, ele se encaixa perfeitamente em todas as situações, em qualquer ambiente, em qualquer local, um lugar aberto, um lugar fechado, com ar-condicionado, sem ar-condicionado. Ele vai se adequar. É incrivelmente delicioso. E ele tem bastante essa pera, essa fruta cosa, essa fruta, essa fruta é com muita água, fresca, porque a pera, ela passa essa frescura, esse frescor, Frescura, frescor. tempera, tem bergamota, tem um pouquinho de rosas, tem bastante jasmin, esse jasmin aberto, esse jasmin brilhante, esse jasmin pra cima, esse jasmin gostoso, o almiscar branco, que traz a sensação de limpeza, de pessoa asseada, de pessoa limpa, de pessoa que tomou banho, e ela é naturalmente cheirosa, é assim. E ele tem um pouquinho só de baunilha. Gente, eu amo essa fragrância, eu amo. Pra mim, ela me entrega tudo que eu quero. Fixação do Idô, aqui da Parfum, fixa em torno ali, em torno não, em torno ali de umas oito horas, de fixação, com umas duas horas de projeção, tranquilamente, ela vai ficar bastante cheirosa. Sair pro trabalho com essa fragrância, a não ser que você queira, reativar aquele cheirinho, pra aquela pera novamente, sair bem fresquinha, não tem necessidade de reaplicar. Mas se você gosta de sentir, no meio do dia ali, passar pra dar uma reavivada, nessa pera, nessa bergamota, que são as notas de saída, ai, gente, incrivelmente delicioso e versátil, tá? Ele é bem mais versátil do que o Lina. Não que o Lina você não possa usar de dia, você pode usar de dia. Três borrifadas, duas borrifadas, vai fazer sucesso durante o dia. Mas ele tem uma versatilidade que é só dele, tá, gente? O inspirado, então, o Idô, que é inspirado no Idô, o segundo perfume desse top 3, aí, pra você passar o verão cheirosíssima, cheirando a riqueza mesmo, que esses perfumes têm essa vibe de gente, de gente assim, que não tem problema com dinheiro, sabe assim? Meu sonho! Ô, gente, e por último, esse aqui é um querido, só que você precisa gostar da flor de laranjeira. Eu admito pra vocês, alguns anos atrás, eu tinha problema com a flor de laranjeira, sabe assim, quando você não... Eu gostava, mas quando ela vinha meio escondidinha na fragrância, porque a flor de laranjeira, ela traz vida, ela traz brilho pras fragrâncias. De uns anos pra cá, eu passei a apreciar, mas não é qualquer flor de laranjeira, a flor de laranjeira é bem trabalhada, requintada, porque senão ela cai pro lado funcional e fica parecendo um produto de limpeza, assim como algumas lavandas, o lavandinho, fica também na minha pele. Então, assim, eu gosto de flor de laranjeira sofisticada no Brasil. E esse aqui, que ele é inspirado no Orange Blossom, da Gio Malone. Eu amo a casa Gio Malone. E a Parfum trouxe com perfeição, porque além de trazer o cheiro bem similar ao da Gio Malone, eles trouxeram a fixação e a projeção, que da Gio Malone não tem, tá, gente? Quem tem o Orange Blossom original da Gio Malone sabe que o bichinho fixa por umas três horas, que uma projeção ali por uma hora e meia. É isso, gente. É caríssimo, mas é isso que ele tem de projeção e é a estrutura do perfume. É o que... O perfumista quis fazer assim mesmo. É a vibe do perfume. Aí eles trouxeram o Blossom, que é inspirado no Orange Blossom da Gio Malone. E aqui você vai ter aquele mesmo cheirinho lá da marca, que é a cara em cima, e você vai ter a fixação e a projeção muito maior. Muito! Não tem nem mais, não tem nem o que questionar. Gente, é muita flor. Eu poderia falar Ns notas que a marca diz que tem, mas eu vou falar... Gente, eu vou falar exatamente. Sabe quando você vai no pé de laranja e você tira aquelas folhas novinhas. É exatamente esse cheiro. Você já esteve, assim, próximo ao pé de laranja, quando você pega aquela folha novinha, não aquela que já tá bem velha, dura, aquela folha novinha, e você aperta ela na mão e esmaga, esmaga aquela folha novinha do pé de laranjeira, esmaga. Junto com algumas florzinhas, porque as flores da flor de laranjeira, elas são minúsculas, bem pequenininhas, assim. Você esmaga e cheira. É isso que você vai sentir aqui nesse perfume. Só que é as folhas esmagadas da flor de laranjeira junto com tangerina. Imagina esse cheiro? Você consegue imaginar? Sabe a tangerina quando você aperta, assim, aquele meinho dela que você vai cascar ela com as mãos, com os dedos mesmo, que você aperta e sai o cheiro da fruta com o sumo daquela casca? Sabe esse cheiro? Imagina, junta esse cheiro da tangerina, com a flor de laranjeira que você esmagou na sua mão. Você consegue imaginar esse cheiro? É exatamente isso. Exatamente! Eu não tenho que fazer firula. É isso aí, gente. É isso que você vai sentir. Ai, gente, pelo amor de Deus, mas é uma flor de laranjeira bem trabalhada. Ela tá adocicada, ela tá mal unilhada. Aí eles botaram essa tangerina com casca e tudo, com a fruta, com os gominhos, com casca e tudo. É isso que é esse perfume. Gente, ele carrega uma finesse. É um cheiro. Sabe aquelas senhoras de 50 anos? Sabe aquelas mulheres de 50 anos? Perua rica. Sabe aquelas peruas? Aquelas mulheres que você fala assim, caramba, que usam aqueles macacão todos numa cor só, ou tudo branco, ou off-white, ou tudo preto, que descem com aquele óculos escuro, com aquele coque que elas fazem assim. Aqueles coques que eu costumo usar. Aquele óculos escuro maior com o rosto e desce daquele carro assim que você fala assim, hum, hum, hum. É só minha milionária, querida. É isso. É esse cheiro, assim. Mas eu dei esse exemplo pra vocês, essa mulher aí de meia idade, 50 anos, mas é um cheiro jovial, tá, gente? Mas é aquela mulher poderosa, que ela já tá madura. É isso que vem na minha cabeça. Aquela mulher, assim, tipo, sou o que sou, é isso aqui mesmo, eu não faço nada pra agradar ninguém. Por que, gente, eu falo isso? Porque a maturidade traz pra gente algumas coisas. Por exemplo, não querer agradar ninguém quem traz a sua maturidade. Enquanto você não tiver a maturidade, e maturidade não tem nada a ver com a idade, tá, gente? Eu conheço pessoas de 40 anos que... Conheço pessoas de 28, 30 anos. Eu tenho um menino na minha igreja, o Felipe. Eu vejo uma maturidade no Felipe, eu vou falar o nome dele aqui, porque eu não vejo problema nenhum. nenhuma, nenhum. Ele tem, acho que, ele fez 30 anos esse ano, acho que ele fez 30 anos esse ano de 2023, e eu vejo uma maturidade nele que algumas pessoas de 45 não têm. Então, assim, a maturidade não tem nada a ver com a idade. E, sabe, e algumas coisas só a maturidade traz pra gente. Como, por exemplo, não querer agradar ninguém. Eu não tô falando pra você ser grossa e grosso com as pessoas. Ah, não, não quero nem saber se é meu jeito mesmo. Eu não sou a favor disso, gente. Eu não sou a favor de pessoas que pensam dessa forma. Ah, isso aqui, só eu, eu penso assim, eu falo na lata mesmo. E daí? Não, você pode machucar muitas pessoas ao querer falar na lata. Eu acho que tem maneiras certas, momentos certos e palavras certas pra você falar pras pessoas o que você pensa. E você tem que ter uma abertura pra isso. Não é assim, você chegar e falar pra pessoa o que você pensa. Vocês sabem que eu gosto de conversar com vocês. porque agora eu tô abrindo parênteses aqui. Eu acho extremamente arrogante pessoas que falam eu falo mesmo, ah, eu falei mesmo. Não tô nem aí. Nossa, não tô nem aí. Não, você pode desencadear várias coisas numa pessoa. Eu falo por experiência própria, tá, gente? Tipo assim, eu já fui muito ofendida quando eu era solteira e que aconteceu várias coisas na minha vida que as pessoas não me levavam a sério. Simplesmente isso. E detalhe, por eu ser uma pessoa extremamente feliz. Gente, eu fui uma jovem extremamente feliz. Isso incomoda as pessoas. E sabe aquela pessoa que eu sorria de tudo. Eu levava tudo na brincadeira. Eu tinha um trabalho razoavelmente bom. Eu nem era formada ainda. Eu trabalhava dentro de uma clínica. Isso incomoda as pessoas. Isso incomoda. Você ser feliz vai incomodar as pessoas. Ah, você nem precisa ter muito dinheiro na conta. O seu carro nem precisa ser do ano. A sua casa nem precisa ser a melhor de todas. Mas se você for feliz, você vai incomodar as pessoas. As pessoas vão ficar incomodadas. se o seu marido, é claro que casais sempre vai ter briga, gente. Não importa que religião você seja, que cor que você, a cor que você é, a religião que você pertence, a classe social, casal, sempre vai brigar, vai ter discussão. Sempre, gente. São duas pessoas diferentes convivendo no mesmo teto. E vai ter as suas discussões, tá? Mas, sabe aquele casal que você sempre tira como referência, como um casal que você olha e fala poxa vida, ele sempre tá feliz, ele sempre tem, sabe assim? Vai incomodar também. A sua felicidade incomoda. A sua casa, por mais simples que seja, vai incomodar. Os seus filhos, só pelo fato deles andarem arrumadinhos, sem estar esculhambados. Não tô falando de roupa de grife, de cara, não. Eu tô falando assim, aquela roupinha sem estar furada, sem estar manchada. Incomoda as pessoas, as pessoas que incomodam. Gente, eu tô falando sério, sabe? Incomoda as pessoas. Eu nem sei porque que eu entrei nesse assunto, não sei como, mas assim, às vezes, você olha pra uma pessoa e a pessoa, ela ainda com 45, 50 anos, ela ainda tenta agradar as pessoas, outros. As pessoas, é claro que dentro ali, porque a gente tem que saber conviver também, em família. Eu sei que tem familiares que dá vontade de você pegar assim, sabe assim, que você pegar assim e falar assim, ô, ser, eu não quero te ver nem de vida de ouro. Você não tá vendo que eu não gosto de tu? Eu sei que a gente tem isso. A gente tem, na nossa família, sempre tem um que tira nossa paz. Sempre, gente. Conhecido amigos que se tira nossa paz. Sempre vai ter. Só que a gente precisa saber conviver em harmonia, tá? É com as pessoas. Não adianta você achar que você fala a verdade na cara de fulano, de ciclano, que você tá sem... Não, gente. Muitas coisas é desencadeada através de uma fala sua, através de uma fala minha. Às vezes, a gente nem percebe. Então, assim, eu meço muitas palavras. Eu meço, principalmente aqui no YouTube. Eu meço, às vezes, eu brinco demais, passo dos limites, eu falo, poxa, eu não devia ter falado aquilo. Porque, assim, as pessoas, às vezes, não entendem a brincadeira, não entendem o que a gente tá falando, a forma que a gente usou pra falar, e isso machuca as pessoas. Isso dói nas outras pessoas. Tem pessoas que não têm o seu senso de humor. Tem pessoas que não têm o senso da piada que você... Não tem, gente. Tem pessoas que não levam aquilo pro lado bom. Então, a gente tem que saber tratar cada um diferente. Tem 10 amigos, cada um é de um jeitinho. Você vai tratar cada um com seu cada qual. Você não tem filhos? Tem mais de um filho? Tem dois? Tem três filhos? Cada um é de um jeito. Cada um você vai tratar de um jeito. É assim que é, gente. Então, assim, a gente tem que saber conviver em harmonia e falar tudo na lata. Eu falo mesmo? Não, isso nunca foi bom. Isso nunca foi bom. Você pode desabafar, você pode conversar, tem um momento certo, chama a pessoa num canto, fala, não gosto, não gosto desse seu jeito, não me faz bem, para com isso, mas não de formas na frente de todo mundo. Eu acho que isso não leva ninguém a lugar nenhum, tá? Só arruma encrenca, só arruma briga e é uma coisa sem fim, é uma bola de neve. Então, assim, se afaste. O melhor que eu tenho para fazer, o melhor que eu faço é se afastar. A maturidade me trouxe isso. Não me faz bem, eu me afasto. Vê que não está bom para mim, eu me afasto. E eu esqueço, gente, eu jogo no mar do esquecimento, literalmente. Eu esqueço a pessoa. Ela pode estar na minha frente, é como se ela não estivesse. Ela pode fazer o que ela quiser, ela pode pintar de ouro, porque ela... Eu vou continuar vivendo a minha vida. É assim. A maturidade me trouxe isso, mas demorou? Demorou muito tempo. Gente, Deus abençoe todos vocês, eu amo conversar com vocês, não só perfumes, eu amo conversar, bater papo com vocês mesmo. Eu já passei muito perreinho na minha vida por conta de abrir minha boca e falar, ai, porque eu falo mesmo, porque eu penso mesmo. Eu era assim, gente, eu fui uma adolescente, eu fui uma jovem assim. E eu só me dei mal. Só me dei mal, porque as pessoas retorcem o que você fala, você cria inimizades, às vezes você briga com coisas que nem é sua, você pega a dor de outra pessoa, não faça isso, pelo amor de Deus. dá aconselho, mas não pegue a dor de ninguém. Cada um tem as suas lutas diárias, e nossas lutas, elas já são intensas, intensas, são lutas intensas. Agora, você imagina você lutar pelo seu dia a dia e tomar dor de outro. Não faça isso, jamais, tá? Aconselhe, fale, converse, mas não tomar dor de tirar satisfação com alguém por causa de outra, gente, pelo amor de Deus, a nossa vida é curtíssima. Então, bora aproveitar da melhor forma possível com as pessoas que a gente ama e aquelas pessoas que não traz nada, que não agregam em nada em nossa vida, mesmo que você tenha que conviver. Ter que conviver não é amar, tá, gente? Às vezes, a Bíblia mesmo fala, conviva conforme você consegue. Se você não consegue conviver, você afaste. Vai estar no ambiente? Não vou. Prefiro não estar junto do que estar junto e acabar perdendo as estribeiras e falando que não devo. Mas é só uma conversa que eu tô tendo com vocês mesmo e minha vida melhorou, assim, tipo, da água pro vinho depois que eu, na minha maturidade, eu entendi que eu não devo falar o que eu quero, o que eu peço pra todo mundo. Não adianta. Não vai adiantar, as pessoas não vão mudar por causa que você vai bater de... Não muda, gente. Não muda. Só Deus muda as pessoas. A pessoa tem que querer mudar. A pessoa tem que querer. Se a pessoa não quer mudar, não adianta. Você fazer é nada. Sabe? Então, assim, acalma, aquieta-te e a gente vai viver bem melhor dessa forma, tá bom? Deus abençoe todos vocês. Amanhã eu estarei de volta. Bye, bye.